fora convocado para constituir o gabinete. Ele é preso na cidade de Desterro, atual Florianópolis, e transportado para o Rio. Quintino recebe e explica que negociara sua prisão domiciliar. Dias depois, o líder liberal gaúcho é acusado de fomentar revoltas. Deodoro pretende fuzilá-lo e Quintino, uma vez mais, se interpõe. Em pouco mais de um ano como ministro das Relações Exteriores, Bocaiúva consegue o reconhecimento de todos os países. Também em Montevideo, com seu homólogo argentino Stanilao Zebalos, negocia um primeiro tratado sobre as missões. Durante o mês de maio de 1890, ele pede o afastamento do governo. O Capoeira, Juca Reis, irmão do proprietário do país, Conde de Matosinhos, é preso pela polícia. Deodoro recusa a demissão e a crise termina com a permissão de saída do país. Ao mesmo tempo, o presidente do governo provisório confere aos ministros, inclusive a Bocaiúva, as honras de general de brigada. Em setembro, o Quintino é eleito senador pelo Estado do Rio de Janeiro por nove anos. A Assembleia Constituinte é instalada a 15 de novembro, mas só com a demissão do Ministério a 22 de janeiro de 1991, assume sua cadeira. A Constituição, promulgada a 14 de fevereiro, é basicamente o projeto preparado por Rui Barbosa. Aliás, é a mais rápida Constituição feita no Brasil, porque em fevereiro ela já estava pronta, com menos de quatro meses de ter sido redigida. O Congresso que elegera Deodoro da Fonseca e Floriano, respectivamente presidente e vice-presidente, viria a rejeitar em agosto o Tratado das Missões. Em novembro, Deodoro fecha o Congresso, prende alguns membros, entre eles Quintino. Diante da revolta do Almirante Custódio de Melo, Deodoro renuncia, Floriano reabre o Congresso. Recordo-me aqui de Luiz Viana, quando o Congresso foi fechado e ele me telefonou, eu era governador, e ele me disse, Sarney, não vamos entrar no livro do Almirante Custódio José de Melo. Porque no livro do Almirante Custódio José de Melo, ele conta que quando Deodoro fechou o Congresso, recebe a adesão de quase todos os governadores. E quando ele, depois, o Congresso é reaberto pelo Floriano, Floriano recebe também a adesão de quase todos os governadores. Então, Luiziana, com muita graça, me advertia. Sarney, não vamos entrar no livro do Custódio José de Melo. Quintino volta ao país, defende sua atuação no Ministério e, especialmente, no Tratado das Missões. Renuncia ao mandato de senador em 1991 e é reeleito em 1992 para a vaga que abriram. O Partido Republicano Federal escolhe a chapa presidencial vitoriosa em março de 1994. Quintino é novamente eleito para o Senado. Em 1997, o Partido Republicano Federal se divide. Contra a maioria que escolhe a chapa Campos Salles Rosa e Silva, se opõe o grupo liderado por Pinheiro Machado, de que faz parte Quintino e que lança os nomes de Lauro Sodré e Fernando Lobo. Este grupo é acusado de tomar parte no atentado contra Prudente de Moraes, em que morre o ministro da Guerra, Machado Bittencourt. É a voz de Quintino que finalmente vai encerrar a crise aberta. Em 1899, depois de ter anunciado o seu afastamento da vida pública, Quintino é reeleito para o Senado. No ano seguinte, é eleito presidente do Estado do Rio de Janeiro e renuncia ao Senado. Ao mesmo tempo, como maçom, atinge o posto de grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Forma-se um movimento para que seja candidato a presidente da República. Mas a chapa escolhida na Convenção de setembro de 1901 é composta por Rodrigues Alves e Silviano Brandão, embora se formem muitos grupos defendendo sua candidatura, Quintino a recusa numa circular. Em 1903, Rio Branco sugere seu nome para uma vaga na Academia Brasileira de Letras. Machado escreve a Marabuco, Não se tendo apresentado Quintino, seu voto recaiu, como me disse no Euclides. Em 1904, volta a escrever que Quintino não falou a ninguém sobre a nova vaga. No meado de 1904, eleito mais uma vez para o Senado, recusa-se a tomar posse. E, em 1909, disputa e ganha nova eleição. Desta vez, assume e é eleito vice-presidente da Casa. Lembremos que, na época, o Senado era presidido pelo vice-presidente da República, recaindo ao vice-presidente do Senado, sua administração. Para a função, é reeleito em 1910 e, novamente, em 1911. Em 1910, faz sua última campanha política, a Constituição do Partido Republicano Conservador, de apoio ao novo presidente, o Marechal Hermes da Fonseca. Quintino chega ao fim da vida pobre. É Piero Machado que promove uma subscrição pública para dar uma casa à sua família de 12 filhos. Morre em 11 de julho de 1912. Fazem 100 anos. A herança de Quintino é de um homem que luta e se entrega profundamente às suas convicções. Ninguém mais do que ele foi responsável pela República. Foi ele o doutrinador. Foi ele, sem dúvida alguma, o que tomou parte em todos os momentos mais difíceis nas campanhas que foram feitas em favor da República, sem repercussão nenhuma naquele tempo. Mas ele, coerente, e quando viu fracassar, sem dúvida alguma, a área do caminho civil, ele buscou a divisão militar, soube entrar na hora certa, como ele mesmo dizia, esperemos a hora para, através da questão militar e a divisão que houve nas Forças Armadas, realmente ele aproveitou-se e, a partir dali, comandou a República. No editorial de A República, aí o seu jornal, ainda nos primórdios da campanha que derrubaria a monarquia, Quintino escreveu, tolerância para com todas as crenças, respeito para com todas as opiniões, cortesia para com todos os indivíduos. Estes foram os princípios que o fizeram estimado por seus contemporâneos. Além mesmo de suas ideias e dos ideais pelos quais lutou, nesta Casa, que presidiu e de que foi membro por tanto tempo, eu quero homenageá-lo, lembrando a sua presença, a do instituidor da República, simbolizando naquela figura um civil montado a cavalo, no meio dos militares, transformando aquela revolução simbolicamente numa causa de todos os brasileiros. Muito obrigado. Senador Saneiro, eu não quis interromper nenhum momento, mas, se for possível, no finalzinho, eu gostaria de fazer uma pequena parte. Muito prazer. Primeiro, para dizer a quem está assistindo que é a segunda aula sua, que eu assisto hoje. De manhã, eu assisti uma brilhante exposição sua sobre os 200 anos da Constituição de Cádiz. E ali o senhor fez outra coisa diferente dessa, mas muito interessante, que foi um recorrido sobre os aspectos constitucionais nossos, desde aquela velha Constituição feita na Espanha, mas que repercutiu tanto no Brasil naquele tempo. Mas hoje o senhor traz um tema fundamental, e que a gente conhece pouco, embora saiba da história do Viva a República, mas conhece pouco dos bastidores intelectuais de grandes nomes que tinham naquela época. Quando a gente fala, se lembra sempre de Rui Barbosa, mas o senhor trouxe aqui o nome do Quintino Bocaiúva, que foi fundamental em toda a reflexão que levou à substituição do Império pela República. O senhor lembrou bem a coragem que precisava alguém para defender, naquele momento, a República. O Império era um sistema absolutamente estabelecido, no inconsciente coletivo da nova nação brasileira. Eu diria que a imensa maioria da população não conseguia nem vislumbrar um mundo sem o Imperador. Era algo que não passava pela cabeça da imensa maioria da população. E esse grupo de pessoas, que o senhor até, num certo momento, disse corretamente, golpe de Estado, esse pequeno grupo de pessoas, ele deu o salto do Império à República, porque é um salto, obviamente, graças à obstinação que eles tinham, à clarividência que eles tinham. Eu lamento que, nesse grupo, a gente não possa colocar, para mim, o maior de todos os nomes brasileiros, que foi Joaquim Nabuco. Porque Joaquim Nabuco não foi republicano. Joaquim Nabuco foi um homem que estava, a meu ver, à esquerda de todos esses, no sentido progressista, no que se refere ao social, no que se refere à escravidão, embora todos aí fossem abolicionistas também, na educação, na reforma agrária, mas ele ficou, até o fim, fiel à ideia de que o Brasil precisava o Imperador. Eu não considero isso um pecado, embora seja completamente diferente do que eu penso de qualquer outro da nossa geração, mas, no tempo dele, eu acho que ele tinha até suas razões conjunturais para pensar na necessidade de manter o Império como forma de dar continuidade, até mesmo à abolição, que ele dizia que podia até ser revertida, se o Imperador não estivesse ali para garantir. Mas o que eu quis falar da minha parte, além de dizer da satisfação que eu tenho de assistir suas duas falas hoje e do que eu aprendi, é de que algo que ficou faltando naquela geração tão revolucionária, do ponto de vista tão corajosa, foi uma ênfase maior na necessidade de educar a população brasileira. Está escrito lá no texto, no manifesto, inclusive, que o senhor citou, fala-se, mas sim à ênfase, à vontade. Eu gosto de citar que esse mesmo grupo, tão brilhante e avançado, se reuniu durante praticamente quase dias, entre 15 e 19 de novembro, para discutir como seria a bandeira. E escreveram um texto na bandeira, de Ordem e Progresso, que era para ser, na verdade, Ordem, Amor e Progresso, como influência do Positivio. Mas eles não perceberam que eles estavam fazendo uma bandeira republicana que apenas 25% da população reconheceria, porque 75% eram de analfabetos. É algo que choca. Só tinha duas alternativas. Ou colocar apenas cores, ou começar no primeiro dia com um programa de erradicação do analfabetismo, para que todos conhecessem a nossa bandeira. E isso não aconteceu, talvez até pelas mudanças que ocorreram, com a saída de Deodoro, com a entrada de Floriano, a partir daí até com a estabilidade até 1930. Ou, pelo menos, se eles tivessem pensado em escrever, Educação é Progresso, em vez de Ordem e Progresso. De qualquer maneira, essa é uma geração que precisa ser lembrada sempre. E eu fico feliz de tê-lo aqui, lembrando os 100 anos da morte dele, do Bocaiúva, porque nos 100 anos, dois anos atrás, do Joaquim Nabuco, nós fizemos grandes eventos aqui. Inclusive exposições que o senhor teve a iniciativa e autorizou na entrada principal do Senado sobre a vida de Joaquim. Eu acho que valia a pena, mesmo que já esteja passando do dia do aniversário do seu centenário de morte, vale a pena a gente fazer algo mais ainda, além do seu discurso, para que as pessoas e os jovens descubram o que houve e respeitem uma figura como a desse grande brasileiro. Muito obrigado. Eu falo com o brasileiro que o senhor tenha trazido esse assunto e nos dado essa aula. Pois, eu agradeço a parte de vossa excelência que, sem dúvida, enriquece o meu discurso pelas suas palavras e pela autoridade que tem um homem que também tem a sua causa e a sua obstinação, que é a causa da educação e que todos nós admiramos e apoiamos, porque realmente esta é a solução. Vossa Excelência se refere à bandeira. E quanto ao hino, há um fato que levaram um novo hino para o Marechal Deodoro. Aí ele disse, não, prefiro o do Império, que é mais bonito e que eu estou acostumado a ouvir. E quanto a Joaquim Nabuco, Joaquim Nabuco, ele teve também suas vacilações. Na minha formação, ele tem um capítulo que ele escreve sobre a travessia, a travessia do seu pai, quando ele passou na fundação do Clube Liberal. E ele escreve sobre as vantagens da monarquia e as vantagens da república. Depois da sua viagem à Europa, ele viu e conclui que realmente a monarquia é o melhor regime do que o regime republicano. E depois, ele não discutia regimes, ele discutia quase sempre era a sua causa, a causa da abolição, que ele tinha do princípio até o fim. E Nabuco, a sua causa maior, que era a causa da abolição, era tão grande que ela estava acima de todas as outras coisas que aconteciam no país. Porque nada mais, nenhuma mancha maior na história brasileira do que a abolição. E mesmo com a sua dedicação, o Nabuco foi, depois da república, ele ficou afastado, afastou-se da vida pública. Porque ele mesmo diz o seguinte, ele diz, cumpri, quando ele sai para aceitar o convite do Rio Branco, para aceitar as missões de negociação de fronteiras, ele, o Nabuco diz, cumpri meus dez anos de viúveis da monarquia. É uma frase que ele fala. Porque ele tinha uma grande admiração, não só tinha uma convicção de uma lealdade ao regime monárquico, como também ele tinha o Nabuco, além dele ter, como eu disse, uma grande admiração pelo regime monárquico, ele tinha um dever de gratidão moral interno, porque ele achava que se não fosse a princesa Isabel, se não fosse o imperador, realmente a escravatura não tinha terminado. E era esse dever de gratidão, esse princípio moral que governava a sua vida, que o fez manter-se como monarquista. E, mesmo depois da monarquia morta, manter-se fiel a ela e, até o fim, ele nunca negou os seus princípios. E Nabuco, nem por isso, ele deixa de ser o grande homem que ele foi. Até mesmo porque a República, ela, quando foi proclamada, eram tão poucos os republicanos que eles tiveram que fazer, unir republicanos e monarquistas para que o país pudesse continuar. Então, e quando chega o Rodrigues Alves, que era um dos barões do café, quer dizer, monarquista, ele chega para ser presidente, candidato a presidente da República. O Pinheiro Machado reclamava muito sobre como os republicanos históricos não tinham, mas a verdade é que não eles não tinham maiores destaques, nem maior proeminência, porque, na realidade, eles não tinham condições, não eram muitos, eram muito poucos. E, até, sobre esse ponto, há um fato muito interessante. Campos Salles, que era ministro da Justiça, ele chegou e fez uma grande reunião, ele estava discutindo como fazer o Código Eleitoral. A República tinha que ser por eleição. E aí, diz, mas como vamos fazer eleição se nós não temos eleitores? Os eleitores são todos monarquistas. E aí, é uma coisa muito interessante, porque, claramente, ele diz que eles tinham que fraudar as eleições para poder continuar com a República viva. E fala, então, daí nasce a ideia de acabar com o voto secreto, passou a ser aquele voto duplo, que o eleitor chegava, votava, entregava voto em fulano de tal, entregava um ao presidente da mesa e levava o outro, visado pelo presidente da mesa, para entregar o seu cabo eleitoral ou ao seu chefe eleitoral. E, assim, eles consolidaram a República, embora tivessem depois movimentos, como no Rio Grande do Sul, em que o Pinheiro Machado foi para lá para lutar, para que consolidasse a República. E isso se desdobrou sempre com medo de voltar à monarquia, que até, em Canudos, a grande bandeira era que era a tentativa de uma volta à monarquia. Portanto, muito obrigado pelo seu aparte, que nos dá fazer pequenas divagações. Mas, no fundo, senhor presidente, o que eu fico confortado é de lembrar a esta casa a figura de Quintino Bocaiúva, um dos grandes homens deste país, um grande idealista, um homem que lutou pelos seus princípios, viu que eles foram, eles venceram, e, ao mesmo tempo, se manteve numa austeridade, numa fidelidade aos seus princípios até a morte. Morre pobre, mas rico das ideias e da biografia que ele deixou para este país, como exemplo para todos nós. Muito obrigado.